Fora a galerinha do Youtube que é GordizaGamer e vocês devem estar estranhando, por que eu to de máscara? Simp Corona É gente Ah, o Corona aumentou, estou dentro de quase, já passei o alquimjão na mão Tô tomando, tô tentando, eu tava tomando meu banho gostosão de gordzida Tava comendo meu café da manhã de radiação, tava uma delícia Aí eu vi no jornal que tava, que o coronavírus tava matando muitas pessoas Bom, tomarem que essas pessoas estejam bem, tomarem que o Deus proteja elas, todo mal Bom, eu dei um jeito de botar essa máscara e já volto Cadê meu amigo, até você que tá de máscara? É mano, é, realmente Meu amigo está de máscara Se inscreve no canal dele, ele já tá com 23 inscritos eu acho Então, rapidinho amigo Fora a galerinha do Youtube que é GordizaGamer e espero que vocês tenham gostado Mano, demorou muito pra fazer isso E aqui tá meu amigo, meu amigo que já tem 23 inscritos Vem lá no canal dele, ele é muito legal Desencaruda E aí gente 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 E aí, gente? E aí, gente?